Continua sendo investigada pela Polícia Civil a motivação do assassinato de um policial militar na cidade de Teoflotone, no Vale do Mucuri. O idoso de 60 anos foi assassinado por uma dupla dentro de um bar. O homem foi colocado em liberdade pela justiça na mesma semana, né? Na semana passada, esse caso em que se envolveu o mesmo militar é suspeito de um caso de importunação sexual. O Fantoni trouxe esse caso aqui ontem e agora a reportagem completa no Balanço Geral. Vamos ver. O bar onde o crime aconteceu começou a semana de portas fechadas. A delegada de crimes contra a vida conduz a investigação e colhe detalhes para produzir um relatório definitivo sobre o caso. Nós temos um boletim de ocorrência referente à fraude processual, já que um indivíduo veio conduzido para a delegacia por ter retirado do local algumas cápsulas. Então, ter alterado ali um pouco a cena do crime. Então, a Polícia Militar confeccionou um boletim de homicídio, dando conta dessa situação, de todo o fato, mas informando que as diligências ainda prosseguiam no intuito de identificar e localizar os autores. Na manhã de sábado, Josimar Alves dos Santos, de 60 anos, foi assassinado a tiros nesse bar, no bairro Manuel Pimenta, região conhecida como Feirinha do Veneta. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e retirada do corpo. Apesar do local com um grande fluxo de pessoas, ninguém deu detalhes nos suspeitos. As informações ainda não foram trazidas para a Polícia Civil. Essas informações a gente aguarda a Polícia Militar, porque foi um final de semana, a delegacia de Polícia Civil trabalha de forma em plantão. Então, a equipe de homicídios agora sim começará as investigações. Até porque, como você disse, era um horário de bastante fluxo no local, ocorria uma feira livre. Então, a gente acredita que algumas pessoas possam sim ter informações desses indivíduos. Josimar foi o terceiro profissional de segurança pública assassinado esse ano em Teoflotone. A Polícia Civil investiga os casos de forma isolada. São três episódios. Pelo contexto, né, que a gente já tem informação preliminar, não tem vínculo nenhum com dois homicídios que a gente teve tempos atrás aí, envolvendo ex-policiais, ex-agentes de segurança pública, a gente trata com uma investigação diferenciada dessa que aconteceu, possivelmente diferenciada dessa que aconteceu no último sábado. A vítima Josimar dos Santos foi assassinada três dias depois de ter sido colocada em liberdade pela justiça por conta de um procedimento contra ele por importunação sexual de menores. O comportamento do policial militar reformado foi examinado por essa outra delegada. As provas do crime pesaram contra ele e a prisão foi questão de tempo. O que ninguém imaginava é que ele seria solto após a audiência de custódia. De parte da Polícia Civil, nós podemos afirmar que nós representamos pela prisão para que ele fosse mantido preso até o final das investigações e apuração dos fatos, mas ele foi posto em liberdade pelo judiciário na audiência de custódia e, lamentamos infelizmente, três dias depois ele foi assassinado no mesmo bar em frente à escola e o relato ali, toda a rede social mostra de tantas pessoas relatando que ele tinha hábito de praticar esse tipo de importunação contra demais pessoas e mulheres que circulavam ali na região sul da cidade. A investigação descobriu um comportamento reprovável perante os membros da comunidade. Na verdade, nós acompanhamos relatos de funcionárias da escola, a própria mãe dos menores esteve aqui, foi ao fórum, relatando que os filhos transitavam por ali e havia sério risco, porque ele era costumeiro a essa prática de importunar mulheres moradoras ali no entorno e residia em frente à escola. Chegou-se a cogitar de um ofício à Secretaria de Educação para que as crianças fossem mudadas de escola. Veja que tamanho que estava sendo ali a falta de atenção para o caso. Os menores é quem deveriam ser retirados da escola do caminho de casa por um importunador. Então, infelizmente, a sociedade por si só tratou a questão, infelizmente, como questão de justiça privada. Infelizmente, né? Infelizmente, como a delegada Herta Coimbra disse, a Polícia Civil solicitou, representou ao Ministério Público para que esse suspeito ficasse preso, mas ele ficou em liberdade e aconteceu isso daí. Será que foi vingança? Será que a sociedade, será que alguém fez justiça com as próprias mãos? Deixe, deixe a situação para que a polícia resolve, resolva. Deixe a situação para que o Ministério Público resolva. Deixe a situação para que o Poder Judiciário resolva. Deixe a situação para que as autoridades resolvam. Agora é um problema, agora o circo pega fogo. Porque o militar, infelizmente, já era suspeito, já estava sendo investigado. Como a delegada disse, existia ofícios da Secretaria, da Superintendência Regional de Ensino, da escola, mães e pais reclamando dos filhos serem vítimas de importunação sexual na porta de uma escola, em frente ao bar, onde o suspeito costumava frequentar. O que é importunação sexual? O adolescente está passando, a adolescente está passando, a criança está passando. O sujeito, às vezes, passa a mão no adolescente, passa a mão na adolescente, ou então fica fazendo gestos com o órgão sexual, fica mostrando alguma coisa. Não sei o que aconteceu nesse caso aí, mas, pelo que a Polícia Civil diz, existiam várias provas, inclusive provas públicas, provas em que a própria sociedade postava nas redes sociais um suposto, uma suposta conduta desse militar aí, que infelizmente está morto. Se ele tivesse sido preso, se ele tivesse ficado trancado, às vezes estava vivo aí, ia responder pelo crime, ia pagar segundo o Código Penal, e não ia acontecer. Agora é mais um crime, é mais um crime para a Polícia Civil investigar. Infelizmente, tem gente, infelizmente, a Polícia que estava investigando, os pais que disseram, a gente não está aqui afirmando nada, mas, infelizmente, existe uma suspeita de importunação sexual, e alguém, a Polícia está investigando todas as hipóteses, na frase está aí, mistério em Teoflotone, é um mistério ainda, a gente não pode afirmar se foi vingança, a gente não pode afirmar todas as hipóteses que estão abertas. Mas, provavelmente, aconteceu aí, como a delegada disse, justiça privada, justiça com as próprias mãos. Gente, deixe para a Polícia resolver, deixe para as autoridades resolverem, porque agora é mais um crime, agora é mais uma situação para a Polícia investigar.